Estudo nº 28, na segunda e meia posição do segundo volume da compilação de Fernando Flores. É um estudo de Bilet, um 4x4, está em Ré-memor maior. Estudo nº 28. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Amém.